Dessa churrasqueira que nós fizemos ela com um expositor de supermercado, pessoal. Esse expositor que o pessoal coloca produtos em supermercado, tá? E é o lixo que nós estamos ocupando aqui. E nós vamos utilizar também esse tambor de óleo para nós fazermos a caçamba. Aqui, pessoal, a situação dessa caçamba. Esse aqui, devido ao sal do churrasco, né, pessoal, que cai, ele enferruge muito fácil. E como nós usamos esse tambor, um tambor aí que a lata dela é bem fina, então ele é um produto aí que ele estraga bem rápido. Mas dá para aguentar um bom tempo, pessoal, dá para fazer muito churrasco aí. E como fica uma churrasqueira a custo zero, pessoal, que nós utilizamos o expositor e o latão, não temos custo nenhum. Então, nós vamos reformar ela aqui, pessoal. Então, vamos lá. Nós vamos retirar essa parte e vamos depois, logo após, fazer o corte na medida desejada do latão. Nós já colocamos ela aqui de modelo e vamos riscar. na mesma posição que estava, para a gente poder cortar aqui no tanto. Aqui nós vamos fazer o corte no tesourão, tá, pessoal? Como essa borda aqui é mais grossa, vamos usar a serrinha para nós cortarmos ela. Não use, pessoal, esmerilhadeira ou qualquer outro maquinário que solte faísca, porque como é um tambor de combustível, pode ter perigo de explosão. Aqui, pessoal, a caçama, então, ficou pronta, conforme o corte que nós queríamos, né? no tamanho desejado, tá, agora nós vamos colocar ela, então, no lugar lá da churrasqueira, arrebitando ela também nessa borda aqui, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a armação da churrasqueira, como eu disse para vocês no começo do vídeo, nós usamos aí um expositor de supermercado, usamos os próprios parafusos também do próprio expositor, alguns lugares nós arrebitamos, pessoal, não usamos solda em lugar nenhum, tá? Alguns lugares arrebitados, outros os próprios parafusos e emendas do próprio expositor, tá, pessoal? Essa parte de cima aqui, pessoal, é uma peça em alumínio de uma assadeira velha, tá? Nós colocamos essa parte para colocar alguma coisa em cima, ó, que tiver coisa no churrasco, e também para completar esse espaço, porque a caçamba só vinha até essa altura aí, né? Então, nós vamos colocar a caçamba aqui assim, pessoal. Dessa maneira. E vamos prender ela aqui. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.